Aos familiares do Enrico Carmo de Souza, determinação é a palavra que estreita o sonho e a realidade. Nossa gratidão pelo exemplo de determinação do nosso saudoso Enrico Carmo de Souza, que hoje, junto de Deus, continua nos inspirando e nos motivando a vencer. Diretores e jogadores de esporte aqui do Colômbio Sérgio, São Paulo 25 de junho de 2022. Agora eu queria abrir o espaço para a família, se alguém quiser falar alguma coisa. Eu queria agradecer a todos vocês, meu pai foi um exemplo para mim e para todos nós. Foi uma pessoa muito especial, né? E eu tenho certeza que ele está muito feliz de saber dessa homenagem que vocês fizeram para ele e para nós. Muito obrigada mesmo. Aqui era a vida dele, né? E vocês eram parte da nossa família também. Muito obrigada. 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 Obrigada.